Eu pus ali naquela pateleirinha, pateleirinha que eu sei é essa, eu não sei, você tá ficando doido ou não? Vê se é essa daí. Não, não é. Ah, né, então você tá ficando de rolo mesmo. Vê se é essa daqui. Não é, não é, não é, não é. Não é, essa daqui é que eu peguei agora, não. Essa daqui é outra que eu moro agora. Achei, achei. E a doida, né? A doida, hein? Não tinha duas, né? Sim. Ai, 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 acho que ele pôs aqui, ó. Ele empurrou a minha prática pra lá. Ah, isso mesmo. É, foi daqui. É isso mesmo. Ele pôs naquela pateleirinha, mas já não tá mais aqui. Tá vendo que tem calor. Nossa senhora, deixa eu tomar banho que eu tô melando até debaixo da língua. Até debaixo da língua eu tô melando, sim. É, meu filho. Obrigado.